são três grandes pilares que você tem que ter pra ter uma visão de floresta da empresa isso que um grande gestor, um gestor ágil tem que ter, e é o que as empresas esperam dele quais são esses três grandes pilares? é uma visão de cultura gestão de pessoas, liderança vamos chamar de liderança, experiência de liderança sempre tem algum grupo, você pode organizar o churrasco da família segunda perna é a gestão estratégica e inovação o que é gestão estratégica? é você conseguir encontrar uma direção pra seguir a longo prazo, não é planejar o que vai acontecer, tentar prever o futuro não é isso, então hoje em dia planejamento estratégico, que é ver o a longo prazo e dar uma direção à empresa ao time, a gente faz num horizonte de um ano seis meses, três meses e um pouco mais detalhado, três meses e com o que a gente faz isso? usando OKR, você pode fazer isso usar essa mesma técnica de encontrar a direção pra sua carreira, por exemplo, usando OKR e você já vai estar colocando em prática gestão de inovação que é dentro desse segundo pilar ainda é design thinking é um método passo a passo comprovado pra inovação Apple usa design thinking usou, nasceu lá junto com a galera da Apple e aí falta a terceira perna super importante qual que é essa terceira perna? é a gestão da execução então de nada adianta ah, eu sei de liderança eu sei aqui, planejei tudo eu sei estratégia, eu vou inovar e tal mas tá tudo no papel você precisa executar as coisas precisam acontecer e quais são os métodos ágeis pra você praticar a execução? Scrum e Kanban tá? Scrum você organiza tem toda uma cadência tem um jeito de organizar as coisas e o Kanban te dá gestão visual te dá organização do fluxo de trabalho visualização de desperdícios várias outras coisas você pode colocar tudo isso que eu falei em prática na sua vida pessoal e já começar a ter experiência já começar a ganhar essas habilidades além do conhecimento você começar a desenvolver essas habilidades também e já começar a ter experiência e já começar a ter experiência e já começar a ter experiência